Na cancha reta da vida já vejo o disco final Sei que é muito natural chegar ao fim da corrida Pois todos, de cola erguida, pateiam no mesmo rumo É por isso que eu me aprumo e balanceio a situação E de rebem que na mão faço da vida um resumo Se fui bom ou fui ruim, não sou eu a me julgar Só procuro praticar do começo até o fim O que o Pai ensinou pra mim em sua grande bondade Justiça e dignidade no trato com meus irmãos E os calos das suas mãos me ensinaram honestidade Por isso peço, meu filho, se as pernas me fraquejarem E as forças me abandonarem, meu olho perder o brilho Dê-me um galpão por exílio e um cepo como trono E não estarei no abandono perto do fogo de chão Tendo uma cuia na mão, esperando o último sono Te peço como arremate, quando essa hora chegar Que não me deixe faltar a boa erva pra o mate E assim, sem disparate, te suplico bem direto Que por vezes mande o neto Este é meu último rogo Me trazer lenha pra o fogo E um abraço com afeto E quando o patrão maior De infinita bondade Me chamar pra eternidade Para o reino do amor Eu te peço, por favor Me enterra num descampado Onde eu posso ouvir o gado berrar em noites de lua E sentir na pampa nua O minuano gelado Música